Marcenaria ou modulados? Qual é melhor? Depende. No vídeo de hoje você vai aprender as principais diferenças entre a marcenaria e o modulado quando utilizar cada um, porque cada um deles tem a sua peculiaridade e também o que você deve evitar. Meu nome é Simone Villela, sou arquiteta especialista em arquitetura residencial e arquitetura de interiores. E bora lá comigo nesse conteúdo. Mas antes de eu começar o vídeo, peço a você para curtir o vídeo, porque isso ajuda bastante o canal a crescer, porque eu sou recomendada para outras pessoas que assistem outros canais de arquitetura e decoração. Então isso ajuda bastante o permanecer fazendo esse trabalho. E também, caso você goste desse conteúdo, peço a você para permanecer aqui comigo se inscrevendo no meu canal. Aperta aí o sininho para você receber os meus vídeos em primeira mão. Também te convido a conhecer o meu Instagram, onde eu compartilho dicas e conteúdos diários da arquitetura e decoração e um pouquinho da rotina do escritório. Vai ser muito legal ter você participando por lá também. Vamos lá, gente. Sem delongas. Eu vou aqui apresentar de forma muito breve para o vídeo não ficar longo. Quais as diferenças entre a marcenaria e o modulado? Primeiramente eu vou falar aqui sobre o modulado. Como o próprio nome diz, ele é feito em módulos. Já são módulos pensados e vendidos um a um. Pode ser vendido tanto, tipo um projeto já completo em grandes lojas, que já vendem também eletrodomésticos e alguns mobiliários. E também é vendido em algumas lojas de imóveis planejados, onde eles montam até alguma composição de projeto, porém em módulos. E qual é a particularidade do modulado? O modulado, como ele já vem em módulos, a gente não tem muita flexibilidade. Por exemplo, uma gaveta. Eu já vou ter uma gaveta que é vendida com 50 centímetros ou 60. Eu já vou ter aquele módulo que é com portas e prateleira dentro, por exemplo, com 80 centímetros e por aí vai. Já tem dimensões definidas. Então, no momento que é planejada lá, por exemplo, um armário de cozinha, eu já tenho uma bancada com um metro e oitenta, né? Eu vou colocando lá um gaveteiro de cinquenta, aí eu tenho um módulo de oitenta. Então, ou seja, vai ali, não vai entrar certinho, encaixar como um projeto feito sob medida. E o que acontece? Muitas vezes pode sobrar espaço, como também pode faltar, né? Ficar um espaço ali embaixo, por exemplo, sem preencher. Normalmente, essas lojas, elas vão lá e vão encaixar, né? Simplesmente com um painel de madeira, né? Fechando pra ficar no tamanho certo. Então, ou seja, né? É um móvel que ele já é pensado e vendido naquela dimensão. Ele só é adaptado pra sua construção, tá? E em geral, tá? São algumas padronagens já existentes que já são vendidas, né? Por exemplo, madeira, branco, bege. Então, ou seja, a gente tem umas limitações a serem seguidas de acordo com o padrão da loja. E o planejado, por exemplo, ele já vem com alguns outros acabamentos, como puxador já definido, né? Então, a gente fica tendo realmente limitações de desenhos, né? Você tem que comprar aquele material que já tem na loja e ele ser praticamente instalado, né? Lá na sua casa. Agora, a gente também tem a outra opção que é a marcenaria. E também nós temos outra opção que tem lojas, né? Que já são marcenarias de larga escala, né? Que são os planejados, né? Que é muito famoso, né? Vocês já devem ter ouvido falar. A marcenaria é muito semelhante aos planejados. A diferença é que o planejado é fabricado por uma indústria, né? Maior. Porém, tem a mesma particularidade da marcenaria. Marcenaria, só que vai ser entregue por uma loja. Qual a principal vantagem e diferença que a gente tem com relação aos modulados? A marcenaria, como eu falei pra vocês, né? É pensada cada milímetro, aproveitado cada cantinho, né? Do espaço que a gente tem pra colocar o mobiliário. Porque é feito um projeto e na sequência, né? O marceneiro, ele vai executar. Então, logo, né? Vai aceitar qualquer tipo de material. A gente tem MDFs, pintura laca, lâminas de madeira. Então, ou seja, uma infinidade de materiais pra gente especificar, né? E atender a qualquer tipo de gosto, né? Tudo combinando de acordo com a bancada, com o piso, com a iluminação. Então, ou seja, fica realmente um projeto muito mais pensado e interessante. E além do mais, a gente tem outras especificações que são importantíssimas a gente se alertar, né? Com relação a puxadores, né? A gente pode tanto desenhar um puxador, né? Que eu acho que é um diferencial de um projeto de arquitetura. Dá um design diferente nas portas. Como também, né? As ferragens, né? Que eu acho que eu já até comentei aqui com vocês em outro vídeo. É um item muito importante pra você garantir a durabilidade, né? Do seu produto, do seu mobiliário aí, tá? Por exemplo, quando você escolhe uma dobradiça de qualidade ruim, você pode comprometer, né? A estrutura do seu móvel. Porque se for uma dobradiça ruim, né? Essa dobradiça, ela pode se enferrujar. Ela pode comprometer aí o sistema, né? Inclusive do MDF, tá? Porque se enferrujar, né? Logo, logo, essa porta vai cair. Você vai desfazer, né? Dessa madeira. Enfim, né? A gente tem vários problemas aí se você escolhe a ferragem de qualidade ruim. Uma outra coisa, né? Que dá um diferencial total no projeto é quando a gente faz um puxador ou escolhe um puxador diferenciado ou faz um design, né? Do puxador numa porta diferente, né? Isso traz um valor diferente pro projeto, tá? Inclusive, né? Eu gosto bastante de desenhar os puxadores. Muitas vezes eu nem fico usando muito puxador vindo de fábrica, né? Então, isso vai dando diferença pro nosso projeto também. Agora, gente, qual a vantagem, né? Que a gente tem com relação ao modulado e também da marcenaria ou planejado? A vantagem, né? Que a gente tem com relação ao modulado é, por exemplo, uma pessoa vai morar de aluguel, né? Ou seja, ela vai lá, compra esse tipo de imobiliário, tá? Faz a montagem lá de acordo e, de repente, se ela resolve se mudar, né? Ela faz a retirada desse imóvel e leva pra outro lugar. Já a marcenaria, né? Como é um produto personalizado, ela já é mais indicada quando você vai pra uma moradia fixa, né? Sua, você já pensou um espaço pra ser seu, né? Algo com investimento maior, né? Um espaço que realmente vale a pena, né? Você pensar pra ficar, né? Então, essa é a principal diferença entre os dois. É lógico, né? Que a marcenaria tem uma qualidade muito maior, né? Então, você fica aí com o espaço, né? Mais personalizado, pensado pra longo prazo, tá? Então, pra quem pensa a longo prazo, tem um imóvel com mais valor, claro que a marcenaria é a melhor escolha. Agora, gente, o que que você deve evitar no momento, né? Que você for fazer a marcenaria, principalmente, tá? No momento que você for pedir, né? Pro marceneiro executar o projeto, né? Ele deve aguardar, né? Essa obra tá em ponto, né? De conferência. Porque se você manda fabricar esse projeto de acordo só com o que foi desenhado sem ter a conferência, a gente pode ter problemas, né? No momento da medida. Então, é muito importante o marceneiro ir lá e conferir, né? Esse espaço, as alturas que foram executadas porque, afinal de contas, né? A construção civil, ela é muito artesanal. Então, a gente pode ter aí alguma diferença nas medidas. Então, é importantíssimo, né? A gente só fabricar esses móveis quando essas medidas forem conferidas. Nunca mandar fazer os móveis sem a construção, né? Já tá aí num nível um pouquinho mais avançado, tá bom? E outra coisa que você também deve evitar é fabricar esses móveis sem você ter os eletrodomésticos, tá? Como eu até falei aí num outro vídeo, né? Sobre a torre quente. Você pode até acessar esse vídeo pra você ter mais informações e você ter uma completude desse conteúdo, tá? Porque, por exemplo, se você compra lá esses eletrodomésticos e o espaço, né? For maior ou menor, enfim, você acaba perdendo, né? Esse mobiliário. Então, é muito importante evitar comprar esses eletrodomésticos lá na frente quando os móveis já estiverem fabricados, tá bom? Fica aí essas dicas. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Espero ter agregado bastante, né? Na vida de vocês. E pra você que quer evitar esses erros, quer ter uma marcenaria pensada com a sua obra, você pode contratar aí a partir do link da descrição do vídeo o Projeto Prêmio. Que é um projeto completo pensado na fase da obra e também a parte do design de interiores, tá? Pra você ter tudo aí bem coordenado e evitar esses erros que eu listei aqui pra vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.